Oi, minhas amigas, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje eu estou aqui de boa, curtindo a minha neta. Olha só o que ela me fez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cadê a Rafaela, hein? Ai, eu tô escutando um barulho ali. Mas eu pensei que era um bicho que tava aí atrás. Olha, eu vou me esconder. Cadê o bicho, cadê? Ai, meu Deus, que medo. Que medo. Eu vou olhar, vou dar uma espiadinha. Mas não tô vendo nada lá. Não tô vendo nada. Ai, eu acho que eu vou embora pra dentro, porque esse bichão aí vai me pegar. Bicho, vem. Vem, bicho. Eu vou embora, tchau. É o bicho. Ah, não é o bichão, não. Era a Rafaela que tava aí? Era você? Eu vou olhar um dia e mais. Hã? Eu vou olhar um dia e mais. Ah, tá. Então tá, beijo. Tchau. 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 Tchau.